Oi meninas, hoje eu vim gravar vídeo de comprinhas de mercado, tá minha ajudante? Olá meninas! Já tacando as comprinhas. Então vamos lá porque eu comprei, gente. Eu comprei esse pão aqui, de aveia balance, pão de aveia. Normalmente eu sempre compro 7 grãos, mas esse aqui foi o Farman que pegou. Então, peguei esse aqui e ele não é integral. Deixa eu ver. Não, ele é só de aveia, ele não é integral. Então esse pão aqui eu não posso comer, só o Farman. Comprei esse feijão, que é o feijão vermelho. Comprei dois leites desnatados, que eu vou conversar com vocês direitinho. Eu fui na nutricionista hoje, até gravei um vlog. Esse aqui é o da mamãe. Eu até gravei um vlog mostrando e a nutricionista já passou algumas coisas e eu já fui comprando algumas coisinhas que ela passou, tá? Então uma das coisas é o leite desnatado. Então eu comprei dois leites, comprei berinjela, comprei alho, tava R$25 o quilo de alho solto. Comprei quiabo, que a Yaya ama, tava R$1,50 essa bandejinha. Comprei abobrinha, comprei abobrinha. Você não gosta de abobrinha não? Comprei abobrinha, comprei maçã. Delícia, comprei bastante maçãzinha. Comprei também cebola. Banana eu comprei, tem dois dias que eu comprei banana, então eu não comprei banana. Comprei gengibre, tinha esquecido o nome. Uma mãozinha, porque é pra me variar as frutas. Mamão, você gosta, né filhona? É pra me variar as frutas e eu acho tão difícil. Pra mim é só banana, banana, banana. Mano, comprei tomatinho assim, que a Yaya gosta. Ela gosta daquele tomate cereja. Mas gente, ele sempre tá R$5,50, esse aqui tá sempre R$2,50. E ela aceita bem esse aqui também. Esse não é cereja, eu só não sei como é que eu chamo não. Comprei, ela ainda não viu isso aqui que eu comprei, ela não viu, olha isso. Brócolis. Você não quer não? Olha aqui, gente. É, a mamãe comprou também aquele ergotinho ali, leite fermentado pra Yaya. Comprei uma caixinha, ela já bebeu um. Guarda aqui o outro, pra depois. Comprei esse orgulhozinho aqui, pra ela, de frutas. Provavelmente esse aqui foi pro meu marido. Ele que foi no mercado, eu fui no Verdurão e ele foi no mercado. E esse aqui provavelmente é o dele. Ele comprou pra mim esse aqui. Teria que ser o light, mas como foi ele que pegou, tá bom. Vou beber mesmo assim. Esse é o desnatado? É, esse ainda eu posso. E o orgulho desnatado? Esse aqui eu ainda posso. Não fala no vídeo. Vou dar na sua cara. Comprei erva doce e qual que é o outro que eu comprei também? Esse aqui, camomila. Porque ela falou pra mim tentar tomar um chá todo dia, no mesmo horário, pra mim conseguir dormir melhor. Porque mesmo com o remédio eu tava tendo um probleminha pra dormir. Comprei esse alho seco. Eu adoro o alho, aquele alho fritinho. Como não pode alho frito, né? Por causa da gordura. Eu comprei esse alho seco pra ver se ele vai dar... Vai ficar meio parecido com aquele outro, sabe? Comprei mais chá de hibisco. Esse aqui, gente, foi carinho. Foi, acho que nove e alguma coisa. Ah, nove e setenta. Berinjela? Tá, vamos. Nove e setenta. Comprei... Mamão. Esse não é mamão, não. O outro que é mamão. Comprei goiaba. Iaia ama goiaba. O Farney também gosta. Goiaba. E essa aqui é a cenourinha baroa. Também comprei cenourinha baroa. Outra coisa que foi a nutricionista que pediu, foi pra trocar o adoçante e usar esse line aqui. Ou se não, o outro lá que ela falou lá a marca. Mas como eu não gravei, gravei só o linha. Então, eu comprei esse aqui lá na Drogaria Araújo, tá, gente? Você, na compra desse aqui, que custa doze reais, você ganhava esse pequenininho aqui. Então... Um filhotinho. Um filhotinho. Ganhava um filhotinho. Então, outra coisa que eu comprei, eu vou arrumar aqui direitinho pra vocês verem. Outra coisa que eu comprei foi essas polpinhas aqui, ó. Eu nunca comprei, assim, essas polpas de fruta, assim. Porque eu achava que era caro. Tava... Não é barato, não. Tava R$ 79,00. Essa de... É gelado. Essa aqui de acerola. Gelado. De goiaba também. E de abacaxi. E de abacaxi. Tava R$ 79,00. Essa aqui, de acerola com laranja, já tava R$ 51,59. R$ 51,59. Isso mesmo. Eu acho... Tem uma dessas aqui, eu acho que... Não sei se foi a de goiaba, que custou R$ 1,00 também. Então, eu comprei várias, tá? Porque aquelas garrafas de suco, tava R$ 9,00. Então, teoricamente, dava pra comprar nove negocinho desse aqui. E eu quero ver quantos que dá. Quantos que dá pra fazer com esse aqui. Quantos litros? Um litro, dois litros? Deve ter até aqui o modo de fazer. Tem até o modo de fazer aqui. Eu vou ver direitinho e depois eu conto pra vocês se compensa, sabe? Porque fica congeladinho, é só você pegar e fazer o suquinho na hora. Eu adoro hortelã com abacaxi. Até arrependi, deveria ter pegado mais de abacaxi. Mas tá bom. Então, o mercado é, teoricamente, perto aqui de casa. Dá pra mim ir daqui uns 15 dias lá. Então, é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado das compras. Fala tchau pras meninas. Tchau, meninas. Manda um beijo pra elas. Tava todo mundo com saudade. Você tava com saudade de gravar? Tava. Conta pra mamãe. Você tava com saudade? Tava. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado dessas comprinhas de mercado. E daqui a pouco eu volto pra falar também sobre o... Como que foi na nutricionista, o que ela disse. E também eu vou liberar o vlog. Eu só vou liberar esse vídeo aqui separado porque ia ficar muito longo o vlog, tá? Então, é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.